E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Granny 2 e gente, teve uma nova atualização né, no jogo, eu vou colocar no normal eu acho hein, tá, vamos no normal ou no hard? Ah, vamos no hard né Lucas, vamos no difícil, que eu não sou de colocar no normal não, me achando aqui gente, tá, olha, nessa nova atualização vocês falaram que agora o personagem tá mais rápido agachado, então eu pensei assim, vou fazer um desafio, eu vou andar agachado no Granny 2, só agachado, eu posso levantar, mas eu só posso andar agachado, então bora lá gente, eu já fiz no 1 né, e no 3 eu não fiz ainda, vou fazer em breve, só que galera, no 2 você era muito devagar agachado e agora vocês falaram né, que é mais rápido, então vamos lá né, ver se realmente ó, é verdade o que vocês falaram, Se realmente eu tô mais rápido agachado, eu sei lá gente, eu sei lá, eu nunca andei agachado assim, não sei se tá mais rápido não, mas se vocês falaram né, se vocês estão dizendo que é realmente, então vamos ver né, ó, me esconde aqui, vamos esperar um pouquinho, vem, vem véia, passa aí véia, passa aí, cadê tu véia, passou, tá, o véio eu acho que ele não vai vir, por quê? Porque o véio deve tá dormindo né, ele deve tá dormindo, então vamos lá, vamos subir, gente, é assim né, no modo, no modo hard né, eles são mais rápidos do que eu né, agachado, então não podemos ser vistos né, eu já vou correndo pegar minha arma, que eu não sou trouxa né, ó, eu vou vir aqui galera, eu vou pegar o pé de cabra primeiro né, ó, opa, eu vou fazer barulho, não faz barulho, não pode fazer barulho, tá, Vocês falaram também que o abajur mudou a cor, mas gente, assim, eu não vi muitas mudanças sabe, no jogo, eu vou ser sincero com vocês, eu não vi muitas mudanças né, tá, eu já vou pegar aqui a arma, eu não vi muita mudança no game, tá, ó, eu posso levantar, mas eu não posso né gente, andar, aí é levantado, só agachado, tá, agora eu vou fazer barulho aqui pra chamar a véia, a única coisa que mudou mesmo foi a cor de alguns móveis né, tá, vem véia, pronto, Agora vamos pegar a unição dela, pega, peguei, mudou só a cor de alguns móveis no jogo né, isso véio, pode vir véio, venha pro abraço, venha para o abraço véio, agora deixa eu pegar a tua, teu negócio aí, pronto, bem, como eu ia dizendo né, mudaram alguns móveis de cor, mas gente, assim, Vou ser sincero com vocês galera, eu queria que tivessem mudado os gráficos mais né, eu achei, ó, ela já acordou? Não, acho que não, e também eu queria que você pudesse, um inscrito falou que seria bom se você pudesse andar por baixo dos móveis sabe, eu também acho isso cara, eu acho que eles deveriam ter mudado isso também, tá, bora lá, vamos colocar isso aqui aqui, eu acho que sim, eles deveriam ter mudado isso também né, de você agora conseguir Andar né, por baixo dos móveis pra conseguir se esconder, que nem no Gwen 1 e, eu não sei, quem sabe eles vão atualizar de novo né, uma inscrita também falou né, que eles iriam atualizar de novo né, que não, podia ser né, que eles iriam atualizar Que nem no Gwen 1 né, que teve a atualização 1793 e depois veio a 1.8 né, quem sabe eles atualizam após essa atualização né gente, o Gwen 2, ou será que vai vir o Gwen 4, eu não sei gente, eu acho que, ah sei lá galera, será? Não sei, é muitas dúvidas né gente, muitas dúvidas, tá, vocês aí, eu fiz uma votação uma vez, vocês falaram né, que ia ter Gwen 4, vamos ver né galera, isso só o tempo dirá Isso apenas, ó o véu tá dormindo gente, vamos lá então, o véu tá tirando aquele sonequinho da beleza, aquela sonequinha da beleza dele né Então vamos aproveitar que ele tá tirando a sonequinha, pra gente pegar aqui né ó, o alicate e cortar o fio ali rapidão É galera, vamos lá, vamos correr aqui né, porque o véu já vai vir aqui daqui a pouco Opa, tô fazendo a zona, tô derrubando tudo, pronto ó, cortei, agora a gente vaza né, vaza Beleza, vamos, 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 entra, entra, entrei, tá, agora eu vou jogar isso aqui ali embaixo né, que eu não sou trouxa Gente, olha, eu acho que realmente tá andando mais rápido agachado mesmo né, eu acho que sim galera Eu acho que realmente é o que vocês falaram, tá andando mais rápido agachado, tá, vem cá, vem cá véia Pode vir véia A gente vai ter que pegar as coisas ali no sótão né, vamos lá, vem véia, vem cá, vem Mas assim, no Gwen 2 não tem muita passagem secreta né, então eu acho que nem adianta muito você andar rápido agachado Porque não tem nem muita passagem né, que nem no Gwen 1 Tipo assim, no Gwen 1 tem muita passagem, ajuda muito, mas no Gwen 2 não tem nem tanta passagem né Então eu não sei, porque a única passagem que tem que eu conheço é aquela lá do quintal né Que a gente precisa usar a chave de boca, só, é só o que eu conheço gente Né, vamos lá, vamos vir aqui agora Então realmente eu não sei galera, eu realmente não sei Tá, agora eu vou ter que vir aqui e pegar as coisas que tão pra cá né, vamos lá Vamos rápido Subir aqui, ai eu preciso levantar pra ir pra escada Tá, mas eu não vou andar Ó, vamos lá Agora a gente tem que pegar a chave, a chave não Pegar isso aqui né, ó Pronto, beleza Vamos colocar isso aqui, véia Pelo amor de Deus, véia Não aparece aqui, tá, por favor Não aparece aqui, tá O véio já vai nascer já Eu vou jogar isso aqui aqui, vou tentar pegar o item aqui ó Vamos lá galera Assim gente, quem sabe né, eu não sei o que poderiam colocar né, no Gwen 2 De novidade, assim, de lugar novo O que vocês acham que iria ter? Uma fuga nova? Eu não sei galera, já tem muita fuga Eu acho que fuga nova não iria ter Eu acho que se fosse pra atualizar eles iriam colocar só um lugar novo mesmo Mas eu acho que não ia ter outra fuga Porque já tem três fugas né galera, três fugas é muita coisa já Tá, bora lá Agora eu vou fazer barulho aqui eu acho hein Ou eu já jogo os negócios aqui Eu realmente eu não sei galera Eu vou jogar isso aqui aqui ó Vou jogar isso aqui aqui Beleza Ó, tá vindo a véia louca Tá vindo a véia louca Matei Agora a gente vai pegar o pé de cabra Eu me esqueci de pegar o pé de cabra Então já vou pegar logo né Vem véia, vem cá Véia não, tô ficando louco Véio Vem véio Não tá vindo véio? Desistiu de vir? Ué, cadê o véio? Não sei Parece que o véio desistiu de ver a esposa dele né Não quis ver né véio? Não ficou afim Tá véio, eu entendo véio, eu entendo Essa véia também né Quem quer ajudar essa véia? Vamos lá, vamos passar pra cá ó Pegar o pé de cabra aqui E agora a gente vai jogar o pé de cabra ali Vamos lá galera Jogar o pé de cabra pra cá Bora Tá galera, beleza Joguei Agora eu vou fazer um barulho pra cá Esperar ela vir Que eu mato ela né E aí a gente desce com as coisas Aí tem que pegar a chave de boca né Que eu me esqueci de pegar Véia Eita quase que eu ando gente Quase que eu ando Por impulso né Quase que eu ando aqui Ô meu Deus, cadê essa véia que não vem? Véia Bora agilizar aí véia Ninguém tem tempo não véia Aqui é agilidade minha querida Bora agilizar aí ó Tô vendo ela ali Tô vendo ela na bretinha ó Vem Toma Agora a gente pula aqui Olha eu não Eu não coisei Eu não sabia aqui Tá, bora lá Eu pensei que eu levantaria né Quando eu pulasse Mas não Tá, vamos lá então Agora a gente vai tirar aqui os negócios Eu acho que eu já vou descer né Ó Vamos lá Ter aqui Beleza Agora eu vou descer né Pra baixo Vamos rapidão Lucas Rapidão E eu acho que também eles deveriam colocar mais esconderijo né No Gwen 2 eu acho que deveria ter mais mesa sabe Pra você entrar debaixo Eu acho que sim Quem concorda aí galera com essas minhas ideias malucas Ó Vamos fazer um barulho aqui Eu acho que sim galera Eu acho que eles deveriam sabe Ai meu Deus Deixa eu me esconder aqui Pronto Eles deveriam sim Colocar novos esconderijos Porque tá muito Pouco esconderijo Tá Ninguém veio Ninguém quis vir pro barulho Nossa Me ignoraram feio aqui então né Eu acho que eles estão aqui na minha cara Tá Eu vou Eu vou Eita mano Eu tô com medo que Tô com medo deles acabar aqui galera Ó Vamos ver ó Vamos ver ó Deixa eu aumentar o volume Que eu não tô ouvindo nada ó Tô ouvindo Ó Tão ouvindo Tão ouvindo ó Passou 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 Então agora a gente corre Agora a gente corre Opa Passou nada Ó Ah o véu ali Ai Deus Deus amado Ai gente Esse véu não foi Pera Galera O véu não foi né Vamos esperar um pouquinho aqui Eu pensei que o véu tinha ido lá Ó Difícil gente Essa parte do porão aqui me irrita Porque eles não vêm pros barulho Ô meu Deus Tá Vamos lá galera Eu vou ter que pegar Uma chave de boca né Que tá no microondas Porque sem ela Eu não vou conseguir Ó A véu tá passando Só não coloca a armadilha aí véu Por favor Ela botou aqui Tá Aqui não tem problema não Vamos lá Agora a gente tem que fazer barulho aqui de novo né Pronto Espera eles vêm aqui Eu vou aumentar o volume Pra eu conseguir ouvir Senão eu não vou ouvir ó Ó Vem galera Vem Ó Passou um Vem Cadê Passou Acho que Ai não Passou não Pensei que o véu tinha passado Gente Mas ele não passou Ai que ódio Eu também não consigo ouvir esse espaço Ai gente Esse espaço Eu não ouvi ele vindo Sabe Eu pensei que ele já tinha entrado Ele não entrou Tá O que é que eu vou fazer agora Deixa eu pensar no plano É Não tem outro plano né Lucas O plano é você fazer a mesma coisa de antes Agora deixa eu abaixar o volume Não Ai gente Que trouxa Eu andei galera Ai meu Deus Não é possível Não é possível Galera Acabei perdendo né O desafio Como eu sou sincero com vocês Eu não vou editar Eu acabei andando um pouquinho de nada Mas eu andei né Então isso aqui é roubo Eu não admito isso Eu não quero fazer o desafio errado Então eu vou continuar no próximo vídeo né Gente Mas eu gostei desse desafio Não achei tão difícil No modo hard né Porque no extremo No extremo Meu Deus do céu Deve ser impossível Mas galera Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí galera Deixa eu ver Baixo né Já que eu tô bem baixinho Comenta baixo E eu vou continuar né No próximo vídeo E eu achei legal né Galera Ele ter deixado mais rápido Porque agora Eu vou conseguir Cumprir o meu desafio De andar agachado né Galera E aí Obrigado.